Eu preciso ficar desse lado aqui, porque o mais bonito é ficar desse lado aqui, do lado esquerdo, entendeu? Não, horrível. Nem começou o vídeo, já começou a falar merda. Oxi. Gente, eu tô louca, né? Porque teve um negócio do Lola pra Lusa ontem, né? Então, assim... Radical. Todo mundo tá aqui na radicalice, hein, galera? Na radicalidade. Que horas são? São 10 da noite, provavelmente a vizinha daqui a pouco vai ligar, reclamando. Ah, muito bom, meus amores. Vamos tomar um alerta. Ao vivo, hein? O tema desse vídeo vai ser... Irretornar minha vizinha por 24 horas. Ai, tadinha, tadinha. Não faz isso. Coitadinha, coitadinha. Porque ela é velha. Não se faz isso com velho. Cala a boquita que ela falou, oi, bom dia. Essa parte tem que ser, ó... Mas é de noite já. Já tá de noite já. Pera aí. Vamos aproveitar que tá de noite aqui. E colocar meu óculos escuro, porque óculos escurosos de noite. Oi, bom dia, gente! Galerinha, eu trouxe a pessoa mais odiada desse canal aqui. Eu, eu, eu. Isso mesmo. A galera que vocês fazem hate aí. Porque ninguém gosta. Ninguém gosta de mim, do Pablo. Ô, galera. Fala aí, ó. Pablo é legalzinho, meus amores. Vai falar desse jeito, senão eu vou perder seguidores. Sério, muito obrigada. Hoje, vamos fazer um vídeo todo quanto polêmico. Cara, eu tô... Eu tô tenso. Eu tô tenso. Eu tô um pouco tenso. Aquele negócio da tensidão aqui no coração. O Pablo, a gente não fez bosta nenhuma. Aí, a gente tava aqui, sei lá, no sofá. E falou, vamos gravar um vídeo polêmico pra acabar com a nossa carreira. Que nem existe. É, é. Aí a gente vai fazer isso agora. A gente não começou, já quer terminar essa carreira. É. Nem começou e já tá terminando. Nem começou e já dá dano. Terminando. A gente falou três vezes a mesma coisa. Não quero tá repetindo. É porque a gente não sabe falar, gente. Vai repetindo tudo que o outro vai falando. E, no caso, eu acabei de repetir o que você falou de novo. Ai, que bacana, hein? A gente funciona assim. Não tem piada pra fazer. Repete o que o outro fala e tá tudo certo, galerinha. A gente funciona assim. Não tem o que fazer. Repete a piada que o outro faz e tá tudo certo. A gente funciona assim. Não tem o que fazer. Repete a piada que o outro tá fazendo. A gente não tem o que fazer. Repete e vai fazendo o que o outro... Mas, galerinha, meus amores, é meu. No vídeo de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai dançar uma pouquinho. É playlist de funk. É isso mesmo, gente. Aqui, ó. A playlist de funk. Ai, tá trancado. Que droga. Preguiça de fazer piada elaborada. É porque tem que abrir a porta, destrancar a porta, reclamar com a vizinha e dar tapa na cara dela. E depois deixar o like nesse vídeo. Ei, ei, deixa o like, hein? Deixa o like. Qual a meta de likes aí, hein? Olha, a gente vai botar uma meta de 100 mil. Sempre a mesma meta. 100 mil likes. Para poder voltar novamente com esse vídeo polêmico, que eu sei que vocês vão gostar. Por quê? Porque eu vou me lascar aqui. Mas depois quem é que vai se lascar? O Pablo, porque eu vou fazer a mesma coisa no canal dele. Dois minutos de vídeo, a gente nem falou aí do que vai fazer. A gente vai fazer o detector de mentiras, galera. A gente vai fazer não. Já existe o detector de mentiras. Não, não, não. A gente vai criar. A gente vai criar hoje. A gente vai pegar o computador aqui e vai criar o aplicativo. É assim que você faz a vida. E ganhar muito dinheiro. E ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu quero ficar rico só de aplicativo. Ai, meus amigos, mais rico que o Felipe Neto. Mas o Pablo separou umas perguntas e umas coisas aí. E eu vou falar que é verdade ou é mentira. E esse detector de mentiras aqui vai falar se é verdade ou é mentira. Ninguém entendeu, não? Entendeu, entendeu. Cara, basicamente, vou soltar umas perguntas problêmicas aqui pra Sofia. Vou soltar. E se ela for falando a verdade aqui, a gente vai saber. Porque a gente vai detectar as mentiras. Gente, eu não minto, ok? Eu não minto. Vai ser tudo verdade. Eu não quero nem saber. A gente vai detectar essas mentiras aqui, cara. Porque aqui, ó. Aqui somos verdadeiros, entendeu? Sofia quer falsa aí, ó. E vai mentir sempre. Nunca mais repita isso. Então fala toda a verdade, meus amores, meu. Porque eu nunca minto pra vocês. Ah, Pablo! Galerinha, a gente vai reclamar uma reclamação hoje. Ai, galerinha, o desafio de hoje é vocês ligarem pra polícia e denunciarem Pablo. Nunca mais repita isso na sua vida. Mas enfim, galera, antes de começar esse vídeo, já deixa seu like aqui, porque a meta é 100 mil, né, Sofia? 100 mil. Vai trazer o... Vai esculhambar de novo, Sofia. Porque aqui a gente é polêmico demais, meu Deus do céu. Eita, polêmico. Beleza, Sofia, está preparada pra ser esculhambada nesse vídeo, porque se você for falsa, a gente vai saber. Eu tô tensa. A gente vai identificar as falsidades aqui, hein? Eu tô tensa, só porque eu não quero falar a verdade aqui. Mas tem umas verdades que merecem ser dicas. Eu já vou falando aqui, meu Deus, e acabou. Você gosta dela, você gosta dela. Você fala dela, você gosta. Todo mundo que fala dela, gosta. Tá, beleza. É o seguinte, Sofia. Na hora que eu te perguntar e que você for responder, você tem que pressionar essa tela aí pra gente saber se você realmente vai falar a verdade. Por que que tá em espanhol? Isso quer dizer alguma coisa? Quer dizer que eu tenho que falar em espanhol. Eu vou falar em espanhol, galera. Nunca mais faça isso, não, minha filha. Não faça, não, que você não é muito fluente em espanhol, não. E a gente viu isso hoje nos stories dela, hein, galera? Porque ela tava cantando... Esse vídeo só vai sair depois de amanhã, então não tem problema. Vai, galera, corre nos stories dela pra ver a merda que ela fez. Beleza, vou fazer a primeira pergunta polêmica. Tá preparada? Tô. Você gostaria de namorar com o Mauro? É, logo de cara. Gente, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, logo. Tá, beleza, beleza, beleza. Não respondi essa. Essa eu vou deixar pro final desse vídeo, beleza? Aí você vai ter que responder. Vai ter que responder. No final do vídeo você responde. Não vai ser agora, vai ser no final do vídeo. Ai, tô passando mal da... Tá, beleza. Meu coração chegou a bater, ó. Eu saí no chão, morri. Não vai dar mais. Tá bom, tá bom. Essa vai ser mais fácil. Essa vai ser fácil. Por que você perdeu seu bebê? Expressiona até ele falar o nome do menino. Vou falar só o primeiro nome. Só o primeiro nome. E sobrenome. Vou falar espanhol, porque... Tá bom. Não, não. Eu ainda concordo com essa merda que ela fala. Não, vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Tem até efeito somado aí o aplicativo. Eu perdi o bebê. Verdade, verdade. Não, mas sabe o que acontece? Você tem que falar e depois você pressiona, porque ele vai pegar suas expressões depois que você falou, porque a gente consegue identificar o que é a mentira depois. É, não. É enquanto fala. Ah, você demorou demais a falar. Olha. Que besteira. Eu perdi o meu bebê com um menino. Nossa. É, gente. É por isso que eu falava pra você fazer depois. Ai, que merda. Tá, vai. Eu perdi o meu bebê com um menino chamado Bruno. Agora pressiona aí pra gente ver sua expressão. É verdade. Olha, ela perdeu o bebê com o Bruno. Olha, hein, galera. É verdade. É verdade, é verdade. Então você não mentiu pra gente. Não mentiu. Beleza, Sofia. Ai, meu Deus do céu. Beleza, beleza. Ó, me explica naquele vídeo lá dos seus amigos de Recife. Não. Se você realmente... Pera aí, por favor. Se você realmente já deu os beijinhos em Caio e já namorou com o Caio, hein? É isso aí. Sorteia aí pro mundo, hein? Eu nunca namorei com o Caio. E os beijinhos já deu com o Caio? Já. Já? Mentira. Ai, 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 ai. Mentira. Que susto. Achei que era verdade. Olha, meus amores, que susto, meu amores. Que susto, meu Deus. Graças a Deus que eu tava mentindo. Porque se eu não tivesse mentindo, eu ia ser polêmico. É, agora que eu tenho os fãs que eu vou fazer montar. Beleza, vamos lá. Seguinte, você acha. Você acha, você aí. Não canta muito, não que tem vizinha aqui em cima que não gosta da gente. Ô, velhinha, velhinha, acho. Ei, velhinha, surda, velhinha. Ei, eu vou fazer carinho nela. Vou ficar mais polinho na sua vida. Nunca mais polinho na sua vida. É o seguinte, você acha, bota pi em editorzinho aí. Tem que botar pi, Herbert, pelo amor de Deus. Bota pi. Você acha que o c*** passa vergonha na internet? Meu, pera aí, pô, sacanagem do caramba. Que sacanagem do caramba, não, muito sacanagem, velhinha. Você acha ou não? Eu acho que cada um tem seu conteúdo. Não, tem negócio de cada um tem seu conteúdo. Eu também, eu tomei a resposta e a máquina que vai dizer isso é sim ou não. Beleza, vai, 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 vai. Eu acho que cada um tem seu conteúdo e não tem isso de passar vergonha, não. Se ele tá bem fazendo ir. Mas, no final, você tem que dizer. Então, eu acho que ele não passa vergonha. Então, eu acho que ele não passa vergonha. Eu acho que ele faz o que ele gosta aí. É o meu amor. Olha, você foi sincera. Falei, amor. Foi sincera. Seu aplicativo tá dizendo a verdade, né? É verdade. Porque se não fosse isso, era mentira. Entendeu? É isso. É o seguinte, Sofia. Agora, é o negócio aqui do... É umas perguntas que é polêmica, hein, galera. Eu tô doido por essas perguntas polêmicas porque eu sei que vocês querem saber. Eu quero aqui que ela conte. Eu quero que ela revele as coisas. Eu vou colocar o meu amor. Eu vou até colocar meu amor, porque eu não tô nem acreditando. Não, não pode colocar os não, porque o negócio aí identifica seu olhar, sua expressão, sua boca, seu sorriso. Ai, gente, eu tô com medo. Você teria coragem de tatuar o nome do seu namoradinho? Que namoradinho eu não tô namorada? Quando você tiver um namorado. E aí? Você teria coragem de tatuar? Óbvio que não. Acho que é a coisa mais brega do mundo. Mais brega, mais feia, horrível. Ou seja, depois de dois anos, Sofia vai ter aqui o nome do namorado dela, Mauro na cara. Quem acha que Sofia vai tatuar o nome do namorado? Comenta aí embaixo, hein, galera. O que eu acho que vai? Gente, eu não vou fazer isso. Vou só tatuar uma flor e uma borboleta assim, beijando. Vai, vai. Óbvio que vão, menina. Ai, 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 ai. Você teria coragem de participar do BBB? É uma pergunta assim leve, porque a polêmica vem pro final, né? Pra gente saber se ela vai namorar com Mauro na cara. Para com isso, Pablo. Vai, vai, vai. Responde aí. Gente, namorado, não dá mais pra... Véi, no momento da minha vida eu não teria coragem de participar do BBB, mas quem sabe... Tá gaguinha, né? Tô gaguinha, menina. Olha, tô gaguinha, porque quem sabe um dia, se algum dia eu for mais evoluída psicologicamente, quem sabe, não sei. Mas agora não. Olha aí. Olha, ela foi sincera, galera. Ela não participaria. Para não ser que me pagassem Alô Globo, se quiser pagar um milhão de reais, eu participaria. Ela vai pro ganhador, no caso, né? Não é pra você só pra participar, não. Olha, eu sou muito importante pra participar de graça. Entendi, entendi. Você é muito importante, muito importante. Eu sou youtuber, pô. Essa é pesada, hein, galera. Essa é pesada, hein. Se prepare, explica as características da última pessoa que você quis dar uns beijinhos. Isso aí. Opa, na moral, pera aí, velho. Explica as características. Eu nem lembro a última pessoa que eu queria pegar. Não. Que eu peguei ou que eu queria pegar? Queria pegar. Queria dar uns beijos, mas não rolou. Como assim não rolou? Não sei. Pera aí, tu tá falando de quem? Do c... Ah! Explica as características dele, e aí depois a gente vai ver se realmente... Não, gente, não é. Não foi a última pessoa que eu queria pegar, tá bom? Foi a... Antes, pera última. Porque eu vejo uma pessoa na rua, me apaixona e quero beijar. Entendi, entendi. Tá, mas agora vem explicar as características dele. Fala aí pra gente ver se flui, se é igualzinho mesmo. Pode falar mentira se quiser. A máquina vai revelar pra gente se é verdade. É a pessoa que eu quero, os que eu queria pegar, né? É, tipo assim. Mas a pessoa que ele tá falando não tem nada a ver. Mas eu vou falar só porque ele falou uma. A pessoa é uma pessoa muito legal. Legal. É, e que mais? Muito legal. Que mais? Muito legal. Ele é legal, olha aí. Olha aí as características. Que cara é ele? Tamanho do nariz, olho, cabelo. Não tem nada. Cabelo. Mas não me recorda, não me recorda. Beleza, vamos lá. Eu nunca peidei em público. Ai, pelo amor de Deus, meu irmão. Já, todo dia. No caso, olha aí. Tá melhor. Tá melhor. É uma leve, porque você sabe que o final aqui vai ser um negócio pesado. Inclusive, essas três últimas agora, ela tá ferrada. Três? Que vão revelar como Sofia é de verdade, que a gente não sabe. Gente, pelo amor de Deus. Beleza, vamos lá. Vou começar pela mais leve, depois vem se ela quer namorar com uma obra na cara. Pera, rê, bicho. Ah, vai, 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 vai. Namorar, velho. Tá preparada? Tá preparada, meus amores? Você já beijou mais de 5 em 1 a festa? Gente, foi um momento da minha vida que eu não gostaria de voltar. Entendeu? Foi assim... Um momento que... Adolescentes. Que eu... Agora eu sou adulta, né? Sou velha e idosa. Um momento adolescente que eu tinha 18 anos. Quanto você tem agora, Sofia? 18. Falei que eu não tinha 18, eu tinha 17. 17 mais 1, você... Gente, em um ano você evolui muito, tá? Imagina, imagina. Eu faço mais isso. Responde se você já fez isso. Sim. Ah, graças a Deus, gente. É mentira, meus amores. É mentira. Eu sempre soube que era mentira, eu tava testando a máquina, meus amores. Aquelas que falam a verdade, depois a máquina diz que não é. Ah, não, graças a Deus que falam a mentira. Beleza, a penúltima. E você sabe que a última é pesada, né? Então, vamos lá. Eu nunca comi algo escondido nessa casa pra não ter que dividir com o pavo. Soubele pra ver se ela é gulosa o suficiente pra comer alguma coisa escondida. Mas tudo que a gente compra é junto, menino. Ei, eu, ei. Não. Olha aí, tá vendo? Tá vendo? É verdade, é verdade. Eu nunca fiz isso, não. Eu nunca comi nada escondido de você. Eu tenho certeza. Eu vou botar isso na primeira pergunta também, porque o vídeo deve a gente vai gravar depois. Então, ele tá lascado na minha mão. Eu nunca? Ele tá lascado. Eu não tinha nem citado o nome do seu. Eu vou citar um monte de nome agora aqui, meus amores. Beleza, Sofia. Agora é a pergunta que não quer calar. Aquela pergunta que é um pouco polêmica. Aquela pergunta que a gente baixa no peito e fala Olha que perguntinha, hein, galerinha? Fale com o seu público o que você acha dessa perguntinha que eu vou fazer agora que todo mundo já sabe o que é. Vem aqui. Vem aqui. Ai, oi. Tava dormindo, menino. Que loucura. Acabou o vídeo, né, gente? Acabou. Tchau, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Sofia, você gostaria de namorar com Mauro Nakada? Por que tu faz isso, Pavo? Na moral, pra que envolver pessoas que não tem nada a ver com a história? É uma pessoa que tem a ver com essa história desse vídeo, cara. Eu tô muito ansioso pra saber essa resposta. Eu acho, olha, eu vou ser bem sincera e séria aqui. Eu não vou ser a youtuber que eu sou, hein? Vou falar aqui a sinceridade que está aqui nos meus olhos. Gente, namoro é uma coisa muito séria, entendeu? Namorou é uma coisa muito séria, entendeu? Muito séria. Então, tipo assim, você tem que conhecer muito bem a pessoa antes, confiar na pessoa muito antes e tal. Mas suponha que você já conheça ele. Não tem como saber que eu não conheço. Caralho, galerinha. Não tem como saber que eu não conheço. E aí, você namoraria ou não? Você tá enrolando, né? Meu amor, não tem como saber. Eu não conheço, eu não vou namorar uma pessoa que eu não conheço, entendeu? Então, você vai falar não, né? Beleza, o aplicativo vai falar. Gente, assim, sem conhecer não, né? Sem conhecer ninguém, né? Nem o Justin Bieber sem conhecer, amor. Não tem como, entendeu? É isso que a gente vai saber agora. Ai, eu tô... Ou seja, a Sofia namoraria com o Mauro na casa? Ela está escondendo a vontade da gente. Gente, pera aí, pera aí. Tudo que eu falei aqui foi verdade. Tudo que falou foi verdade. Tudo que falou. Aqui, ó. Você é falsa, o que é? É uma falsidade aqui que você tá falando pra gente que a gente não tá concordando com isso, tá? Gente, gente, olha... Falou que não namoraria, mas namora, né? Namora o quê, menino? Mas, 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 quer namorar. Quer namorar. Se tá na internet, é verdade. O aplicativo é da internet, então é verdade. Gente, não namorem com pessoas sem conhecê-las antes, tá? Gente, então, é o seguinte. Eu não queria mais, não. E acabou, é isso. Desculpa, Mauro. Desculpa todo mundo, tá bom? Olha, não sei nem falar. Termina o vídeo aí que eu já consigo... E é isso aí, galera. Já deixa o like nesse vídeo aqui. Já se inscreve no canal. A meta é 100 mil likes. Pra ela revelar o outro crush dela. Nunca mais. Não é isso na sua vida toda. Não tem outro crush. Quer dizer, não tem nenhum crush. Acabou de revelar que tem um crush. Acabou de revelar. Tchau, beijo e até a próxima vez. Beijo. Beijo, 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 né? Beijo, beijo. Revelou, revelou. Tchau, beijo. Revelou, revelou.